Olá amigo, estou aqui hoje para falar para você um pouquinho sobre bitless, tá? Muitas pessoas estão perdidas perguntando o que é, a hora que a gente comente sobre bitless, falar alguma coisa. Então eu vim hoje para falar para você um pouquinho sobre bitless, né? Dar um entender mais bruto aí sobre a coisa, sobre o que é bitless, tá? Bitless é um trabalho no cavalo sem o uso de embocadura, tá? Para não trazer tanto traumas ao cavalo. Então seria o que, né? Para quem entende pouco aí sobre o assunto, sobre cavalo. Seria isso daqui, né? Todo cavalo, tá? Quando está aí trabalhando, a gente está desfrutando dele, trabalhando, andando no cavalo, o cavalo usa uma embocadura, tá bom? Uma embocadura o que é? Esse daqui é um abridão, tá? Existem vários tipos, né? Esse é o abridão. Qual é a função do abridão, né? A ação do abridão? O abridão ele tem essa ação aqui, ele vai na orelha do cavalo aqui em cima, na cabeçada e está aqui o abridão, tá? Essas borrachas são protetores para não morder o lábio dele. E ele tem a ação do que? De prensar um pouquinho aqui o canto da boca do animal, né? Possibilitando que o que? Que você puxe a rédea dos lados e quando eu puxo a rédea eu levo a cabeça do meu cavalo para lá ou eu levo para lá, tá? Então essa ferramenta dentro da boca do meu cavalo faz com que eu lateralize o meu cavalo. Eu puxo para os lados do meu cavalo ou puxo para trás, né? Que eu faço ele por a condição aí da nuca, tá? Então esse daqui é uma embocadura, tá? Um tipo de embocadura. Eu vou te mostrar outro tipo de embocadura, tá? Outra cabeçada igual, ó, né? Testeira, a nuca aqui em cima, esse aqui é o ferro que vai na boca dele, tá? É um burto modo assim a gente falando, tá? Então esse daqui é o freio, tá? Essa é a mesma coisa. Então a rédea puxa para cá, a rédea puxa para lá. Essa daqui eu consigo trabalhar com a rédea que encosta no pescoço do meu cavalo e levo meu cavalo para os lados, tá? Essa daqui já possibilita mais eu fazer esse trabalho. E ela é uma ação que faz o quê? No céu da boca do meu cavalo vai, tá? Esse ferro aqui, ó, a ponta da boca dura encosta no céu da boca. A língua do cavalo trabalha aqui dentro, ó. Trabalha aqui, trabalha por baixo para ir para cá, tá? Então aqui é onde acomoda a língua do meu cavalo, aqui é onde encosta no céu da boca. Mas trabalha toda hora prensando no céu da boca? Não, a embocadura trabalha, tá? Tá querendo ajudar aqui, ó. A embocadura trabalha mais livre na boca do meu cavalo. A hora que eu faço a ação na rédea, que eu faço esse movimento de puxar a rédea para trás, a embocadura vira e encosta. Pode ser que chegue a encostar no céu da boca. Não que todos os movimentos que se façam, a embocadura encoste no céu da boca, tá? Mas, enfim, é aquele tipo de embocadura. O abridão e o freio. São os dois tipos de embocadura. Aí tem bocal menor, bocal maior, freio abridão, que é a mistura dos dois. Mas eu não vou te mostrar muito, senão vai fazer muita confusão aí. Mas o que é o bitilés? E aqui atrás, esse daqui, ele tem uma cordinha aqui, uma correntinha, que faz a ação de lavanca, a gente fala. O freio tem esse poder de fazer uma ação de lavanca. Então ele faz o quê? Ele toca no céu da boca, que ele faz aquela prensada aqui em cima. E ao mesmo tempo, na ganache, essa parte de baixo do cavalo aqui, ó. Essa parte de baixo do cavalo aqui atrás, chama ganache, né? Então a trilha ganache ali, assim, do focinho dele, ela faz a ação de lavanca, ela encosta a corrente. Só encosta quando eu puxo a rédea. Então ali vem a rédea, ela tá trabalhando livre, não está nem encostando, nem pressionando, tá? E o bitilés vem o quê? Vai fazer o quê? O bitilés é eu usar, trabalhar o meu cavalo, desfrutar do meu cavalo, sem o uso dessas ferramentas, tá bom? Sem o uso de um abridão, sem o uso de um freio, seja ele qual for. É simplesmente o ato de eu conseguir andar com o meu cavalo, fazer os movimentos com o meu cavalo, seja em trabalho aí de serviço do gado, em passeio de ar, o que for, sem o uso dessas ferramentas. O que eu vou estar usando, então, pra poder falar assim que eu tô trabalhando no estilo bitilés, tá? Esse daqui é um side pull, é um cabresto, tá bom? Ele não tem nada na boca, o focinho do meu cavalo encaixa aqui, ó, tá? Encaixei o focinho do meu cavalo aqui, esse daqui é o side pull, sai de lado, tá? Então, ele me dá essa opção de eu usar saindo pros lados, pra direita, pra esquerda, tá bom? Esse daqui é um cabresto, um tipo de cabresto. Ele nele aqui, ó, já tem, tá? Outro tipo de cabresto também, tá vendo aqui? É uma outra focinheira. Ele só tá, ó, a boca do meu cavalo tá livre, tá? E ele só tem ação no focinho do meu cavalo. Então, quer dizer, ele tá com a boca livre. E, quando eu vou trabalhar no estilo bitilés, né, eu coloco as rédeas na lateral desse lado, do outro lado, passo por cima do meu cavalo e uso como a rédea normal. Com essa ação de eu conseguir levar o meu cavalo pros lados, pra frente, pra trás, só com esse movimento, né, só do cabresto encostar e trazer o meu cavalo pra cá, encostar e levar o meu cavalo pra lá. Então, eu passo a não ter mais nada dentro da boca do meu cavalo. Você viu que interessante? Então, quer dizer, o bitilés vem trazer menos trauma pro meu cavalo. Ele não quer que eu use nada dentro da boca dele, tá? Eu vou conseguir todos os movimentos, todo o trabalho com ele, sem nada, na boca dele. Tá dando umas balançadas aí, porque ele tá se coçando aqui, coçando. Ele tá pegando algumas mangas, né, tá procurando mangas pro chão, por causa do cheiro. Mas possibilita eu fazer esse tipo de serviço nele, tá? E depois tem também outro tipo que a gente faz, que é o que a gente usa muito nesse cavalo que eu tô usando hoje. É a cordinha no pescoço. Que eu vou te mostrar o que é essa cordinha no pescoço, tá? Vamos separar ele aqui agora, ó. Pra te mostrar a cordinha no pescoço, o que que é. Então tá aqui, né? Tá de frente pra você... Ó, tá vendo? A boca dele tá livre, né? Não tem nada na boca. O cabelo é isso pros laterais dele, tá bom? Agora a cordinha no pescoço é essa daqui, ó. Deixa eu ajeitar ele aqui, que ele já quer. Tá aqui, ó. Como nós não vamos usar a cabeça dele, eu não tô preocupado se você tá vendo muito a cabeça dele. Cordinha no pescoço é essa daqui, ó. Uma cordinha simples, tá? Não tem nenhum segredo. Eu venho aqui e jogo no pescoço do meu animal. Por quê? Porque eu vou fazer ele até a sensação agora do peito. Então quer dizer, eu vou levar ele, ó. A cordinha tá no pescoço dele, eu levo ele pra lá e pra cá, tá? Com essa pequena ação. Então eu vou já deixar preparado aqui no meu cavalo a cordinha no pescoço que a gente fala, tá? Porque esse cavalo, ele já tá nesse processo não usar mais cabresto, tá bom? A gente tá trabalhando com ele agora só com um cordinho no pescoço. Mas o objetivo também é tirar e trabalhar o conjunto, né? Trabalhar o comando com ele. Como que eu consigo até aí um trabalho de bitilés com o meu cavalo, tá? É o conjunto. Eu e ele. Aquele treinamento diário. Aquele treinamento que você faz na confiança com o seu animal. Transmitindo confiança. Ele vai me transmitindo uma confiança e eu vou arriscando cada vez mais. Eu vou tentando. Tirar o cabresto. Tiro uma rédea. Tiro outra rédea. Depois eu tiro a cabeçada, o cabresto. Aí começa com a corda no peito. Daqui a pouco a gente vai estar tirando a cordinha do pescoço dele aqui do peito dele. Tá? E vai fazer ele andar suavemente. Agora eu vou dar uma demonstração. Um pouquinho que ele é capaz. Que ele já tá fazendo aí. Que ele é capaz de fazer. Sem as usos de embocadura. Só no conjunto. Meu com ele de corpo. Tá bom? Vou montar nele aqui. Vou limpar a cabeçada dele pra poder montar nele. Tá? Você vê que quando você tira a cabeçada do seu animal. Você perde todo o domínio da cabeça dele. Ele faz o que ele quiser. Tá? Com a cabeça. Então, ó. Eu tô com a carretinha no pescoço. Aqui, ó. Levo pra lá, ó. Eu vou trazer aqui ele. Que eu vou montar nele aqui agora, tá? Agora nós vamos montar nele aqui pra ver. Tá? É. Demonstrar um pouquinho das habilidades que ele tem. Sem nenhuma embocadura aí. No estilo já bitilés, né? Nós estamos lá só na cordinha no pescoço, tá? O que eu espero dele? Eu espero isso aqui. Que ele fique parado pra ele montar. E que ele faça movimentos. Mas movimentos precisos. Não aquele movimento por vontade própria. Mas sim que ele consiga realmente entender tudo que eu tô fazendo, tá? O que eu tô pedindo pra ele. Tem a cordinha no pescoço. Alguns momentos eu uso a cordinha. Né? Outros momentos eu acessar em perna. Vê que eu vou dar a cordinha aqui, ó. Ó. Vou pedir pra ele recuar agora, ó. Vê que, ó. Vê pra ele sair pra minha direita, ó. Ó. Tá vendo? Aqui vai sair pra minha esquerda. Tem a minha esquerda aqui, ó. Quer dizer, sem corda, sem nada, né? Uuuuuh. Na hora que eu tô fazendo algum auxílio, ó. Só velou. Já parou. Tá? Então, o que que é o bitilésio? Bitilésio é esse comando. Eu consegui fazer movimentos com o meu cavalo, tá? Mas desde que seja também uma coisa que o meu cavalo não haja por vontade própria. Que eu, ele realmente faça o que eu quero. Então, aqui eu vou fazer o que, ó. Vou dar uma voltinha pra vocês verem, ó. O que que é? O que que é? fazer as coisas com a vontade própria, pela minha vontade, não pela vontade dele, e sempre lembrando do agrado, então com o botinete é isso, mantendo a mão apoiada, quero alinhar ele, vamos tentar fazer, movimentar o posterior dele com a mão apoiada, tá? Ó, você vê que a precisão dos meus comandos, ó, você vem pedindo pra ele, ó, recuo, né, aí quais são, é, algumas coisas que a gente tem certeza que realmente meu cavalo tá na minha mão pra poder fazer um botinete, esse daqui por exemplo, ó, tá vendo, ó, aí manteiga não apoiada e não vira do posterior, agora vou tentar ele fazer, né, ele apoiar o pé pra virar a frente, bom dia, você vê, ó, o legal dele é o que? Tá no natural dele, tá? Você vê que em nenhum momento ele tá se alterando, quer dizer, o diálogo meu com ele é o que eu preciso pra poder ter esses contatos, vou tentar dar uma ladeadinha com ele aqui, ó, né? E aí E aí E aí E aí E aí Por que que muitas vezes, é, é, é mais fácil pro cavalo conseguir fazer o giro, né, um spin, que seja, que o pessoal fala, com pardinha no pescoço? Porque o que leva o cavalo são as mãos, né, as mãos, os pé dele que levam ele fazer os movimentos. Mas muitas vezes tem a boca dura na boca do cavalo, é, cocinheiro, o que seja, de você sempre tá levando pro cima do seu cavalo onde ele quer que vai, tá certo? Só que acontece, às vezes o seu comando não é nítido pra ele, você pode tá pondo muita pressão, como também você pode tá barrando, é, o seu cavalo, tá? Então quando eu venho pra ele e peço alguma coisa desse tipo, porque assim, ó, né, então vamos lá, ó, ó, quer dizer, meu movimento tá onde, ó, o movimento tá só no corpo, né, e na mão, né, do cavalo, né, pra mostrar o que que é o bitilésio, né, então o bitilésio eu esqueço praticamente a cabeça do meu cavalo e trabalho no corpo do cavalo, eu não fico agarrado em corpo de cavalo num trecho desse pra poder passar um bitilésio, passar uma cordinha no pescoço. Eu consigo isso quando? Quando o trabalho que eu desenvolvo no meu cavalo do início ao fim, pra eu poder fazer um trabalho desse, tem que ser o quê? Tem que ser corpo, né, então é o conjunto, é eu falando sempre a mesma conversa com o cavalo, mostrando sempre a mesma coisa pro cavalo, dando a recompensa nos momentos que ele acerta, tá, eu tenho que dar a recompensa pra ele, você fez certo, ó, essa é a recompensa que você tá ganhando que você fez certo, cara, sempre repetindo os mesmos pedidos, sabe, posição de perna, aí a gente fecha o conjunto, né, que sou eu e ele o conjunto, tá, então eu trabalho, a letra, linha de dorso, costela, mesma coisa de um treinamento praticamente com uma embocadura, tá, só que aí vem mais um pouquinho do ato de confiança, e você ser sempre um pouco mais rígido, né, aí no seu pedido, como assim rígido no meu pedido, de mais exato? Não, eu sempre pedi da mesma maneira, então eu não posso estar jogando muita informação pro cavalo, porque eu não tenho como acudir. Quando eu tô com um cordinho no pescoço, a informação que eu mando pro meu cavalo tem que ser praticamente a mesma, né, Então, porque o que acontece? Se eu mando muita informação, ele não entende, eu não tenho a boca pra mim, a frente do meu cavalo, pra mim segurar, pra mim acudir. Então, o bitilésio é isso, né, nada mais do que isso, eu ter essa confiança, eu poder desfrutar de um animal sem nada na boca, no caso, aquele que tá sem nada na cabeça, né, Ter essa segurança e mostrar pra ele que não é traumatizante, que é gostoso estar comigo, que é bom, é, levar pra passear, poder desfrutar dele, tá? Espero ter conseguido passar pra você um pouquinho do que é, tá, o bitilésio é um grosso modo, pra você entender e começar a pensar também, Às vezes no seu próprio cavalo, a começar a brincar, a começar a tirar a embocadura, pra você ver o resultado que você vai ter dele e quem sabe amanhã depois não ter mais um cavalo aí andando como esse, tá bom? Espero ter conseguido te ajudar aí, te esclarecer. Gostou? Compartilhe, vamos passar conhecimento pro próximo. Todo conhecimento é válido pra você e seu cavalo. Se você não está inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, deixa um like aí, até uma próxima.